Feriado nas estradas, mais de 150 mil veículos são esperados na Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro. Ao vivo, as condições do trânsito para quem vai à praia ou à montanha. Em busca da fama, Santo Antônio do Pinhal ganha espaço como opção de turismo na Serra da Mantiqueira. De maio a agosto, Santo Antônio do Pinhal recebe cerca de 3 mil turistas por fim de semana. Pre-meditado, esposa de empresário de aparecida morta em São Paulo é presa, acusada de mandar matar o marido para ficar com o amante. Guerra ao tráfico, polícia apreende drogas em Ilha Bela e Campos do Jordão. Cinco pessoas são presas. Viagem de risco, usuários reclamam do excesso de velocidade no transporte complementar de Taubaté. Às vezes não tem segurança, muito lotado, deveriam ter mais vans, mais ônibus. A gente tem um pouquinho de medo. De casa nova, começa a mudança de moradores do banhado. Mas o número de famílias em áreas de risco ainda é preocupante. A nossa conta é que até o final da gestão do Carlinhos, nós possamos entregar mais de 4.500 unidades. Futsal, Taubaté vacila e perde dentro de casa na Liga Paulista. 3 de junho, véspera de feriadão e o Pante Cidade 2ª edição está no ar. Olá, muito boa noite para você. Olha, o feriado prolongado já começou para muita gente que está na estrada neste momento, né? A repórter Maria Clara Andrade está agora na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro e ao vivo traz mais informações para a gente. Você está no trecho aí de Taubaté, não é, Maria Clara? Onde ficam as rodovias Carvalho Pinto, Dutra e Floriano. Bem no entroncamento, não é isso? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Exatamente. Estamos no entroncamento que dá acesso a Floriano e, portanto, as cidades da Serra, que é onde é a rodovia que deve receber aí um grande fluxo de veículos. Mais de 42 mil veículos são esperados nestes quatro dias e, com certeza, nesse início de feriadão, muita gente já pegou a estrada. Daqui nós conseguimos acompanhar como é que está o movimento neste momento na Dutra, Márcio. Muita gente pegando a estrada e nós vamos conversar agora com o capitão Milton Farias, que é o capitão da Polícia Rodoviária Estadual. E ele vai falar para a gente passar um geral sobre as rodovias da região e também passar algumas orientações para os motoristas que pegaram a estrada e que estão assistindo também agora o jornal e estão se preparando para sair. Capitão, boa noite. Quais são as orientações gerais? A Operação Corpus Christi já começou nas rodovias? Sim, já começou na data de hoje. Ela vai até domingo no retorno. A orientação principal ao motorista é respeitar as regras de segurança. É uma viagem, então o motorista tem que entender que ele também está indo passear. Mesmo aqueles que estão a trabalho, procurar respeitar as regras de segurança na questão de embriaguez, na questão de velocidade, contramão de direção. E Campos de Jordão conhecido no retorno, principalmente, aquele trânsito pelo acostamento do trecho de serra. A polícia estará posicionada para coibir esse tipo de infração também. Lembrando também, capitão, que nós temos algumas obras em alguns trechos dessas rodovias da região. Ou seja, o motorista precisa redobrar a atenção? Sim, um trecho da Floriano com conificação devido à falta de sinadação de solo. Nesse trecho já conificado pelo DR, o motorista precisa redobrar a atenção. Não tem aquele limite da rodovia, do acostamento, então fica atento à sinadação providenciada pelo DR. E para reforçarmos a utilização do bafômetro e também os radares estarão nas rodovias? Sim, o bafômetro, radar, cinto de segurança no passageiro traseiro, são todas aquelas regras que visam a segurança do motorista e dos passageiros do veículo. Muito obrigada pelas informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Márcio. Ok, muito obrigado, Maria Clara. A viúva do empresário de Aparecida assassinado na capital paulista no início da semana foi presa hoje pela polícia. Segundo as investigações, ela encomendou o crime para ficar com o amante. A revelação da trama foi feita ao vivo hoje à tarde a José Luiz da Atena durante o Brasil Urgente. Segundo o delegado responsável pela investigação, havia uma foto da vítima no celular do homem que atirou contra o empresário. A pergunta que eu faço é se o cara que entregou, foi o matador que entregou ou quem entregou que a mulher mandou matar? Foi o amante, né? Quando o Elezer, que é o executor, foi preso e nós levantamos a fotografia e através da investigação levantamos quem havia passado a fotografia a ele, que era o Marcelo. Quando ele foi preso, ele nos informou no interrogatório que era uma orquestração entre ele e a amante, que era a mulher da vítima, para matar o marido. Então a mulher não entregou nada, a mulher ia ficar quieta. Se ela foi chorar no enterro, ela ia ficar quieta. O Marcos é que entregou. Ela em momento nenhum ia confessar. Depois, é claro, que ela confessou o crime porque, como se diz do jargão da polícia, a casa tinha caído. Luiz Eduardo de Almeida Barreto, de 49 anos, foi morto na segunda-feira na região central de São Paulo. Ele foi abordado por um homem que exigiu o celular e depois atirou três vezes. Eliezer Aragão da Silva, de 46 anos, foi preso em seguida. Olha, Campos do Jordão nesta época não atrai apenas turistas. Prova disso foi a operação realizada hoje na cidade pela polícia militar. Na Vila Santo Antônio, mãe e filha foram presas com tijolos de craque, maconha, cocaína, além de pinos vazios para embalar a droga e dois celulares também. No bairro Monte Carlo, uma mulher de 37 anos foi detida com pedras de craque, uma balança de precisão, dinheiro e um celular. Em uma casa na Vila Cristina, a polícia apreendeu um caderno com a contabilidade do tráfico e R$ 1.727. As três mulheres presas serão encaminhadas ao presídio feminino de Tremembé. Em Ilha Bela, dois homens também foram presos hoje, acusados de tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, a ocorrência teve início na região do Green Park e terminou no bairro Barra Velha. A droga estava dentro de um carro. O motorista e o passageiro levaram a polícia até a casa deles, onde foi localizado mais tijolos de maconha. No total, 10 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Além de balanças de precisão, celulares e embalagens para venda. Lotação e excesso de velocidade são as principais reclamações de quem utiliza o transporte complementar de Taubaté. Nossa equipe de reportagem fez uma viagem hoje e constatou que os idosos também não são respeitados. O pneu completamente careca roda livremente. No transporte complementar de Taubaté, a falta de manutenção não é a única irregularidade. Na semana passada, em menos de 24 horas, duas vans se envolveram em acidentes de trânsito. No primeiro, o veículo sem passageiros caiu em uma ribanceira. No outro, a van bateu em um carro com um casal e uma criança. Ninguém se feriu. Nas duas ocorrências, segundo testemunhas, os motoristas estavam em alta velocidade. Quando eu vim de carro, ela se perdeu e entrou aqui. Ele estava correndo bastante, ele estava correndo. Ele vinha devagar, não. Nós já abrimos o processo administrativo. Um deles não havia passageiro, era só motorista e cobrador. E o outro, infelizmente, tínhamos passageiros. Os dois fizeram abusos da velocidade. Isso está sendo averiguado e corre o risco até mesmo de não poder participar da licitação. Nossa equipe embarcou em uma das vans. Com uma câmera escondida, fomos do shopping, na Vila Edmundo, até a rodoviária velha. Em poucos minutos, os lugares foram ocupados. E os passageiros tiveram que seguir em pé. Os bancos tinham cinto de segurança, mas ninguém a usava. A cobradora ignorou a dificuldade dessa idosa para entrar no veículo. Os passageiros tiveram que ajudá-la a subir. Essa van não está também em bolsa. Ele não gosta de levar idoso, porque não paga. O IBC, o IBC leva. É obrigado a levar. A van não gosta de levar. Tem uns que são legais dar a mão para a gente subir, dar a mão para a gente descer. Mas outros, trata com casca e tudo. Quem depende do Tcetal reclama da lotação e da alta velocidade. Às vezes não tem segurança. Muito lotado. Deveriam ter mais vans, mais ônibus. A gente tem um pouquinho de medo. Às vezes o motorista corre bastante, entendeu? Às vezes o cobrador não tem muita paciência, entendeu? Com os idosos. Na próxima semana, a Secretaria de Mobilidade Urbana, aqui da Prefeitura, começa a inspeção veicular nas 54 vans da Tcetal. As inspeções irão ocorrer sempre à noite, para não interferir no itinerário dos carros. 150 itens serão analisados. Em agosto, uma nova licitação deve ser aberta, para definir os permissionários. A Prefeitura planeja ainda a implantação do bilhete eletrônico e a criação de um novo sistema operacional de transporte público da cidade. Teremos bairros que só vai operar o transporte complementar, mas aí com veículos um pouco maiores, micro-ônibus, com sistema de bilhetagem eletrônica. E cada um exercendo o seu papel, eles terão que aprender a operar igual, exatamente igual, nos mesmos horários que uma empresa de ônibus opera. Nós teremos também o monitoramento dos veículos, assim como nós temos hoje dos ônibus, nós também teremos o monitoramento dos veículos, que nós conseguimos detectar a velocidade dos veículos. Então, não só o tacógrafo, mas o sistema de monitoramento também. Mais de 200 famílias que vivem em áreas de risco em São José dos Campos comemoram o recebimento da casa própria. Mas o desafio da Prefeitura continua, o de eliminar a fila de espera. José Maurício vivia há 12 anos nesta casa, na comunidade do Banhado, cartão postal de São José dos Campos. Quando Alejandro nasceu, o lugar que já era pequeno ficou menor ainda. Mas quarta-feira foi dia de mudança. José Maurício parecia não acreditar que ele e a família deixariam o cômodo usado como sala, quarto e até cozinha. Meu filho não vai precisar sofrer o que eu sofri, vai viver numa vida mais digna e eu vou trabalhar, ter mais oportunidade. Eu acho que a minha educação também vai melhorar muito. Depois de anos vivendo no Banhado, a família do José Maurício se mudou. E tudo isso ficou para trás. Agora, eles vão morar em um apartamento como este, no residencial Colônia Paraíso, no Parque dos Ipês. Os imóveis foram entregues pela Prefeitura a 264 famílias de São José dos Campos que viviam em áreas de risco. 53 famílias do Banhado foram beneficiadas. O secretário de Habitação informou que os imóveis serão demolidos para evitar novas ocupações irregulares. E a Prefeitura vai dar assistência às famílias. O desafio não é pequeno, porque entra numa nova sistemática de vida, um novo modo de viver. Mas a Prefeitura, ela estará sempre junto. Por exemplo, se alguém tem muita dificuldade, precisa ver se ela já é beneficiada do Bolsa Família ou não. Se não for, tem que começar a receber imediatamente, para ela poder fazer jus das despesas mínimas que ela tem. Que agora passará a ter, mas com uma outra qualidade de vida. De acordo com o levantamento realizado em 2010, existem 16 áreas de risco em São José dos Campos. Segundo o secretário, o número de moradores está sendo atualizado. A nossa conta é que até o final da gestão do Carlinhos, nós possamos entregar mais de 4.500 unidades. Não serão todas para a área de risco. Mais ou menos metade para a área de risco e metade para a fila das pessoas que estão devidamente cadastradas. No próximo bloco, mais informações das estradas nesta véspera de feriadão. São 7h02 e a gente volta já já.